Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como alterar o idioma do seu sistema operacional Windows 10. Então se o seu sistema operacional Windows 10 está em inglês, você adquiriu ele recentemente, ele está todo em inglês, o sistema operacional, vou mostrar para vocês aqui. Está todo em inglês, o menu iniciar, as configurações, clicando aqui com o botão direito do mouse, está todo em inglês, você quer tirar do inglês e botar português Brasil. Então vamos colocar aqui na prática, vocês vão clicar com o botão direito do mouse, aqui no menu iniciar do Windows 10, vocês vão vir até Seren, ou configurações, Time Linguagem, Linguagem, ok pessoal, aqui vai estar em inglês e Estados Unidos, o que vocês vão fazer, vão clicar aqui e vão escolher português Brasil, a G para mim não está aparecendo aqui. Vocês vão clicar aqui em ADD Linguagem, e aí vocês vão digitar aqui português Brasil, e clicar em NASH e fazer o download do mesmo, tá bom? Aí vai ter um pacote de idioma para você baixar, no meu caso já foi feito aqui, porque já estava em português Brasil. Depois que você instalar esse pacote de linguagem para português Brasil, vocês vão clicar aqui, selecionar português Brasil. Selecionou? Deixa vir, para que você saia e faça o log off, né? A gente vai clicar aqui para aceitar, sim, yes. Ele vai fazer log off, para entrar em vigor as alterações. Vamos entrar aqui novamente, mas a gente precisa realizar mais configurações. Olha, já mudou o idioma aqui, a data e hora ainda não foi trocada. As configurações do menu iniciar já foram, as configurações do sistema também. Então a gente vai voltar lá, botão direito do mouse no menu iniciar, configurações, e vamos fazer mais alguns ajustes. Hora e idioma, região, e agora aqui, país ou região, a gente vai botar português Brasil, ou Brasil, né? Botar BR, Brasil, qual? Brasil, deixa Brasil aqui. Formato atual de região, vamos deixar aqui. Português Brasil, vamos ver se a gente encontra aqui, tem, português Brasil. Vai ser necessário reiniciar novamente, fazer log off ou reiniciar. Fechamos aqui, vamos clicar no menu iniciar. Para a gente fazer log off, clicamos no nosso usuário. E sair. Para poder fazer alterações aqui. Novamente, entrar. Agora vamos ver se ele alterou o formato da data e hora para português Brasil. Olha, já alterou. A data e hora, 7 de 1 de 24, menu inicial, ok. Configurações do sistema aqui, olha. Também está ok, tudo em português. Explorador de arquivos, tudo em português. Área de trabalho, download, documentos, tudo em português. Se você gostou dessa dica, deixe o joinha de vocês. Compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem, na rede sociais. Deixe o comentário de vocês. Nos encontramos até a próxima dica e tchau pessoal.